São 8 e 12 do dia 30 de dezembro e estamos começando o pavê. Olá, família Trabalhos de Espelhos, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu vinho, leite de coco e estamos começando aqui o vlog do nosso ano novo. Parabéns, Jesus! Eu ia começar só amanhã, hoje ainda é dia 30 de dezembro. Mas aí como a gente já começou os preparativos, o Thiago faz um pavê maravilhoso e a gente já está começando hoje e para amanhã está bem geladinho. A receita da mucinha. Mucinha. É tipo o mucinho do... É assim que fala? É mucinho. Não, do... Contou lá. Não é mucinho? Não. Como que é? É mucinho sim. É mucinho? Não é mucinho? Não é. É mucinho, é ela. Enfim, e eu estava aqui, eu dei uma remendada nas unhas do Natal, que apareceu lá no vlog na hora que eu fui fazer a unha, e aí só remendei e passei extra brilho. Lá vamos nós. Mumuzinho, não mucinho, mas só a tentativa válida. Ah, pronto, vai. E aí Ah... Se inscreva no canal Bom dia, família! Já estamos na véspera do Novo, dia 31. Estou me arrumando para trabalhar. Já estou pronta agora, é só soltar o cabelo. Eu estou com o macacão. Por quê? Porque não precisa pensar muito, gente. Peça única é isso. E o cabelo, ó, já deixei ele certinho. Dormi com a toca de cetim pra ele ficar bonito e acho que rolou. Porque às vezes quando você lava no dia não fica tão bonito. Acontece também com vocês? Me contem. E o Thiago está fazendo Duolingo. E agora eu vou atender. É uma paciente só, então é rapidinho. Já volto. Já terminei de atender, já almocei. E eu vim para uma missão um pouquinho mais burocrática. A gente tem essa pasta aqui de documentos. E eu estou jogando fora tudo que é tipo documento antigo, sabe? Comprovante muito antigo, atestado médico, exame antigo. E ao mesmo tempo estou achando coisas legais aqui. Então achei, ó. Esse é o nosso convite da nossa festa de casamento. Foi em 2019. Sobraram alguns convites e a gente guardou aqui nessa pastinha. Eu tenho quase certeza que eu vi essa dica num vídeo da Carol Pinheiro. E é uma dessas pastas bem grandonas com divisórias. Então tem tipo garantia, coisa de saúde, documentos no geral. Certificado. Dá pra gente ir separando bem. Então pra quem está indo morar sozinho, fica a dica que aí quando você precisar de um documento, você não vai sair buscando em tudo que é lugar desesperado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tomei meu banho. Vocês viram ali que eu fiz um banho de ervas. Que é um ritualzinho que tipo é bom fazer de vez em quando, né? Pra quem gosta, pra quem acredita. Porque é uma forma de limpeza também, de atrair coisas boas. A natureza tem muitas energias boas. E o banho de erva não é de nenhuma religião específica, na verdade. Tem muitos povos, tradições e culturas que uso. Coloquei o vestido, não dá pra vocês verem agora. Mas eu já mostro pra vocês. E agora eu tô na maquiagem. Então eu já passei corretivo. Eu passei antes tipo um serum que ele é de iluminador, sabe? Então dá um glow na pele. Aí agora eu vou para... Já passei pó aqui, né? E corretivo. Vou para o iluminador de fato. Aí eu sempre gosto de passar essa bruma aqui no pincel. Eu aprendi isso com Bianca Rosa, gente. Que quando a gente molha o pincel, o iluminador dá um tchan. Minha alça tá caindo. Eu uso já tem vários anos. Esse daqui da Louis Ansi. Eu só compro outro quando acaba, gente. E aí vamos lá. Eu dou uma misturada nas duas cores. Ele é mais pro bronze, assim. Do que pro prata. Que eu acho que fica mais bonito em mim. Aí, bora brilhar, gente. Passo um pouquinho aqui. Bora brilhar, migas. E já que temos decote, eu aprendi com Bianca Rosa também. Ó, iluminar aqui, ó. Clavícula, decote. Bora brilhar, migas. O mesmo pincel, geralmente eu já pego assim a pontinha dele. E passo aqui. Eu gosto desse blush, não tô mais escuro. Dou uma baixadinha nele. E já venho aqui. Blushzinho. Na câmera eu acho que fica tudo muito igual, né? Não sei se dá pra ver bem. Mas eu tento mostrar depois da make. Pronto. Aí eu saio da câmera e tá parecendo uma tigelada. Não. Uma genelada. Vamos ver. O próprio blush eu já dou uma marcadinha aqui no côncavo com o dedo mesmo, ó. Pega um pouquinho. Marcadinha. Coisas muito básicas, gente. Porque é o meu nível de make, entendeu? Eu não sei fazer coisas muito refinadas, não. E agora, tem vezes que eu passo glitter no Natal. Eu passei um glitter. Mas dessa vez eu tô com vontade de fazer aquela make de rica, assim, sabe? Meio que a cor de linda, assim. Então vamos para o rímel. E aí vai acabar. Eu não era uma grande fã de rímel. Mas aí eu percebi que faz uma diferença no olhar, né? Então eu... Mas eu sempre compro, assim, tipo, baratinhos. Esse daqui é da Max Love. E eu acho que eu só pedi pra ele ser, tipo, a prova d'água. Porque eu sou uma grande chorona, né, gente? Não dá. Gente, pois esse é o look. Falta só a sandália. Tô de chinelo ainda. Vai ser uma sandália dourada, baixinha. E eu não sou de gostar muito de cabelo preso. Mas eu achei que valorizou tanto aqui, sabe? Achei que ficou chique, ficou elegante. E é assim que vamos passar o ano novo. Ainda tá bem cedo. É que eu já fui uma das primeiras em me arrumar, já, pra liberar espaço. E eu gostei bastante. Como a gente vai passar aqui em casa mesmo. Eu acho que eu nem falei pra vocês, né? A gente vai passar aqui em casa mesmo. A gente vai colocar ali as coisas na área aberta. A gente tem a piscina. Então vai ser bem tranquilinho. Agora eu estou na missão arrumação das mesas. E aqui alguém que vocês veem em pouco. A Lola. Oi, neném. A Lola tem tipo um quartinho só dela ali, gente. Ela dorme sozinha num quartinho todo. A tradicional lentilha do ano novo já está sendo feita. E o Thiago já está no lookinho branco. Uh! E aqui estão os pavês de ontem. Ansiosa, porque eu amo esse pavê que o Thiago faz. Gente, eu tô morrendo de fome. E são... Ainda vai dar oito horas. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos aqui no final dessa noite, observando o trabalho das formigas. Uma parte delas simplesmente ficou bêbada aqui no álcool. Elas estão carregando aqui. Olha, ajudou, ajudou. E tem aquele grupinho que saiu daqui, ó, de onde elas estão e elas já estão ali embaixo, olha. Estão ali, ó, carregando a comida. Bom dia, família! Feliz ano novo! Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Ontem a gente brincou muito em família, jogamos mímica, comemos muito demais. Comemos muito pavê do Thiago, todo mundo estava ansioso. Tinham muitas coisas gostosas e veganas na ceia também. E agora eu preciso trabalhar um pouquinho, fazer relatório de uma paciente e mandar o recibo pra outra. E estamos tentando aqui acender um incenso, porque a gente já encaixotou todos os nossos incensários. Uou! Mano, ficou muito bom. Onde está o... Não sei. Já vou comer lá. Pronto. O que foi? Foi? Sim. Mas é difícil. Nala, como foi o seu ano novo? Você ficou bem? Você ficou com medo dos fogos, né? Você melhorou? Você não quer dar entrevistas? Tá certo. Julio e Maria Neném! Como foi seu ano novo? Foi tudo bem? A gente tá trocando a roupa de cama. Gente, a fisioterapeuta tá sempre igual a doida, correndo, né? Terminei agora o relatório de uma paciente. Eu não gosto de ficar deixando pra depois, ainda mais que é de convênio. Então já gosto de mandar logo pra receber tudo certinho. E agora bora almoçar, né, Nala? Nala Maria! Nala Maria! Gente, já tomamos a sobremesa. Não sei onde foi que você gravou a última vez. Eu também não sei. Ah, eu falei que eu tava fazendo relatório e aí eu ia descer pra comer. Você não gravou nada lá? Não, gravei, gravei as convidas. Meu Deus, minha mão tá tremendo demais, olha isso. Você comeu muito. Prazer com você. Reabilizou? É isso, gente. Que sono! Que sono! Ah, minhol. Daqui a pouco tem atendimento. Ai, que bonitinho! Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like, gente, por favor. Tudo de ração. Gente, eu fui uma péssima youtuber hoje. Eu me arrumei. Eu saí para atender a paciente. Eu fiz café agora. Ih, eu não gravei. Eu tava aqui. Essa amelhante. Essa amelhante. Ladra de pão. Então, Nala me distraiu porque eu fui fazer alguma coisa, falar com o Thiago aqui. Deixei meu pão lá e ela roubou meu pão. Jogou no chão, babou nele. Ai, ai, viu? Enfim. Mas é isso. Esse foi o nosso primeiro dia do ano. Trabalhei um pouquinho. Voltamos agora. Estamos vendo coisas para a cozinha do apartamento. Muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Bom ano novo para vocês. Que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.